Glória a Deus, é a nossa reflexão da noite neste domingo. E todo domingo aquela palavra que nós oramos pedindo ao Senhor, a oração de petição para Deus abençoar mais uma semana. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado suficiência, tem nos dado livramento, ânimo a cada novo dia. E a palavra de hoje, Salmo 59, versículo 1, Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Glória a Deus. Vamos orar, ó Pai, em mais este momento. Eu oro, Senhor, com todos que oram comigo. Eu peço a Ti, Senhor, por mais esta semana, que o Senhor nos livre. Senhor, Tu és o nosso Deus. Livra-nos dos nossos inimigos. Põe-nos, ó Senhor, acima do alcance dos nossos adversários. Pois em Ti, Senhor, nós estamos acima dos nossos adversários. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, graça e misericórdia. E profetizamos mais uma semana de vitória. Em Teu nome, ó Salvador Jesus. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Ótima semana. E amanhã de manhã, devocional do dia. A paz! A paz!